deixa eu falar galera beleza a gente tá aqui com a fz25 estamos indo pra casa mano acabou o trampo acabou as entregas do dia acabou não tem mais uma ainda mas estamos longe pra caramba então rapaziada queria trocar uma ideia me perguntaram qual é a melhor opção consórcio ou financiamento ainda tem uma vista também né pai então vamos por partes vamos primeiro pelo a vista o melhor dos três mano é uma vista né cara que tu paga o bagulho e não fica mais pagando parcela fica livre a moto é tua dando teu nome é maravilhoso cara é maravilhoso nunca comprei moto à vista mas deve ser maravilhoso tem um radarzinho aqui caraca os caras fecharam nós radarzinho de 60 só que a vista né cara tem que ser um cara muito paciente mano pra guardar dinheiro essa moto aqui a vista ela tá uns 16 mil acho é 16 mil a vista 16 e 500 uma coisa assim se der uma chorada né mano vai pra 16 agora o financiamento não vamos falar do consórcio logo consórcio pra quem não conhece consórcio é o seguinte mano tu entra num grupo um grupo de tu entra num grupo tá paga a primeira parcela do consórcio e vai pagando mano por meio das parcelas vai pagando as parcelas sem tá com a moto o que acontece AWS que ano o que acontece tem a possibilidade de 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 te ser sorteado tipo tu pagou o primeiro mês foi logo sorteado vai muito a tua sorte né mano Foi sorteado Já pega a motoca Ou então Tem A outra forma de Tu dar o lance Todo mês tem uma assembleia e tal Pra te dar um Pra galera dar o lance da motoca Se teu lance for maior do que Todo mundo Pô a motoca é tua Mano, só abraço Essas duas formas Do consórcio E assim, o consórcio Tu vai comprar uma moto que está sendo consórcio Ela está a 16 mil reais Ao final de tudo Tu vai pagar uns Uns 20 mil, mano, mais ou menos É Dá assim uns 3 a 4 mil de juros No consórcio Entendeu? O juro do consórcio é muito mais baixo Paga menos Agora o financiamento Pá, financiamento Tu pode dar um lance No financiamento Um lance já Uma entrada No financiamento Ou não Se tu dar a entrada O valor da tua parcela Vai ser menor Voltando 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 aí Rapidão No consórcio Eu acabei de esquecer Eu esqueci o negócio aí No consórcio Tipo O meu Eu dei 10 mil Blitz? Não Porrada Porrada? Não Ah, tá ouvindo No 12 Porrada Olha O que eu tava falando Até me perdi Aqui Tá Tu dá o lance Tipo Eu dei o lance De 10 mil Na minha Aí tu tem Dois opções De Reduzir todas Reduzir a quantidade De parcela Da moto Ou O valor Da parcela Da moto Então eu optei Pelo valor O valor da minha Era 480 Por mês Aí caiu Pra 250 Então Baixou bastante Aí né mano A metade Ou até mais Do que a metade Tá Agora voltando O financiamento Tu pode Dar uma entrada Ou não Só que tu dando A entrada O valor da parcela Vai ser um pouquinho Mais baixo Né mano E assim No financiamento Tu compra a moto A 16 Tu vai pagar No final das contas Uns 24 25 mil Mano De juros 16 24 Então vai lá Pra uns 18 mil De juros Ou até mais Né mano Ou até mais Se não estiver Se não estiver enganando Se não estiver enganado Então A melhor forma A melhor forma De comprar a moto É a vista Com certeza Só que mano Não é todo mundo Que tem 16 conto Num bolso A segunda É o consórcio Mano Que o juros Já é bem reduzido Bem Eu tentei explicar Da melhor forma Possível Não sou muito bom De explicar Os barulhos Mas Está aí O videozinho Mano Ai se é balançando A bandeira Então rapaziada É isso aí Mano O video é esse aí Espero que vocês Tenham gostado Olha O papai noel Aqui dentro Do Deixa eu ver Se eu consigo Filmar o papai noel Aqui Ho 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 Vocês viram Pior que é papai noel Meu mano Tá com Com aquele É gorro Não é gorro Acho que é o nome Esse gorro Sei lá Que bagulho O que chama Papai noel Usa Ele está Grande Deve Ter bem Um trampo Um natal De papai noel Sei lá Quando eu Ficar velho Eu vou deixar Minha barba Crescer Vou virar Um papai noel Também Olha o pensamento Mano Da diga Olha o ronetão amarelo Linda Então rapaziada Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Fique com o papai do céu E é nóis Falou